Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês, mano? Acabou de sair o Tipo Narutinho Style Trap Pro de Nescax no beat, mano, do MHrap, velho do céu. Tipo Narutinho, vamos ver como é que tá isso aí. Eu tenho certeza, gente, que tá sensacional. Mas antes de mais nada, deixa teu like, se inscreve no canal. Eu tô com cara de sono, mano, não faz muito que acordei, mas beleza. Vamos escutar, espero que vocês gostem. Mano, já vamos aqui, ó, fortalecer, mano. Então assiste aí, o link original do MHrap tá na descrição, beleza? Enfim, sem mais enrolação, tipo Narutinho. Então vamos escutar essa delícia. Ah, gente, e se inscreve aí, mano. A gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Dá aquela força, beleza? Vamos lá! Sid no beat, mano. Salve, salve, galera! Mano, a Sakura, os olhos, olha pra mim. Meu sensei era o Eru Senin. Tá ligado? Só que é mó ruim. Se você quiser, cê pode vir ao Kage Bunchin. Sério, eu carrego a Kura Mimim. E o mal do Senin, minha bag tá cheia de din. Eu só Narutinho, a Rinna, tô apirando um loirinho. Quando eu for, eu caguei. Eles não sabem o meu nome. É muito de bliga esse gás, muito mais que é muito de bliga o meu clã. Três sozinhos, não aberto, o terceiro quase me deixou fazer fã. Me chupamos sem nação sete, com o time sete não foi mais o Alonso. Desde Manaus e nunca tive juízes. Não é causável e você sabe. Só vandalizava o monumento do Hocktack. Eu roubei o pergaminho, ganhei o Jutsu Chá. Deveu que eu não tô sozinho, passa a banda na pupa. Eu não sou playboy, eu sou favelado. Eu sou rápido demais porque eu sou filho dominar. Já tem bairro, eu tô certo, mano. Nunca tô errado. Gosto mais dessa noite do que lábem do tiraco. Porque eu sou Narutinho. Norima não sou super saiyajin. Nós é protagonista desse aninho. Duvido se tentar ganhar de mim. Mas acho que o Chimuta é do meu time. Sente o hype do Narutinho, Zuma. Vai falar que dá para o mundo de sucesso. Quando te já fala que nós é mochado. E o ano de morte, nem cê tá de black. Essa haku é kawaii de verdade. Quando o Hamaru tu ainda é moleque, tu aprende comigo. Dego o Rio e torra nesse ice. E gasta lá no Itiraco. Outro mulho, eu tô laranjinha sagaz. Deixa o cagacho impressionado. Amassa a placa desse Kiba, mano. E desce a camada. O Neji não tem saída, sabe? Ele tá jurado. Vai passar na prova, Deus é metido, nem sem fazer nada. Seu dois de Gueni pra Hokage, eu danço até agora nada. Esse tio fica se achando. Porque tem selo e tem sharingan. Mas se eu quiser o Sasuke, eu te amasso, mano. Porque eu tenho razão a engan. Chega de bocadilha no maré, cê na maldade. Nós invoca o Gamabum. E se o trevo tem garra, já sabe que perde a disputa. Cacuzo, cê nega em ninguém. Eu tomo seu dinheiro com meu rosa em shuriken. Você vai ficar sem. O próximo vai ser o PEN. Sempre falei pra esses caras que é jeito ninja, velho que nós tem. Hoje eu tenho respeito, yeah. Ninguém me olha assim. Eu sinto que tô da aldeia agora, já confia em mim. Se eu quiser, eu dou um pau no Sasuke, não vale do fim. Sabe por quê? Eu sou o Naruto, yeah. Te dou um pau no vale do fim, yeah. Mano, as sakuras, olha pra mim, yeah. Meu sensei é o Ero Senen, yeah. Tá ligado, o Sasuke morro em. Alkage Bungin. Sério, eu carrego a Kurama em mim. Irmão de Zenin. Minha bag tá cheia de din. Eu sou o Naruto, a Hinata pirando loirinho. Loirinho, loirinho, yeah. Cara, mano. Sensacional, velho. Eu sou o Naruto, yeah. Cara, link tá na descrição do vídeo original, mano. Vamos lá dar uma força. Vamos dar uma pausa aqui. Agora vamos pras considerações, mano. Dar um pau no vale do fim ficou sensacional. Como, mano, os raps do MHrap, o cara consegue fazer uma construção, velho. Tipo, o aluno do Team 7 foi indo lá. Cara, quando ele falou do terceiro Hokai que abandonou ele, deixou passar a fome, foi sensacional, mano. Na real. Ele deu pau no carinha da Katsuko. Depois não falou que o próximo era o Pain. Mano, sensacional. Realmente sensacional. A Sakura só olha pra mim, mano. Eu sou o Naruto. Caraca, mano. Sensacional, mano. Eu adoro essa construção que ele faz durante a música. Quem é fã mesmo tá ligado, mano. Vai se identificar. Enfim... Ai, mano. Sensacional, mano. Cara, MHrap, mano. Próximo tem que ser tipo o Borutin, mano. Tipo o Borutin, mano. Ah, eu quero só ver. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos. Então era isso. Valeu, falou e fui.